Deus está neste lugar, a presença de Deus é real. Teria tantas coisas para ministrar nesta noite, mas eu quero ser muito fiel ao que Deus está ministrando e fazendo nesses dias através desta temática. E hoje nós falaremos sobre o id, de volta à base do id, o ir, o fazer. Então eu convido você, por favor, abra a sua Bíblia, eu sinto Deus aqui. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eita glória. Marcos, capítulo 6, versículo 7 a seguir vai dizer. chamou a si os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão um cajado. Não deveriam levar o alforje, que era uma sacola, nem pão, nem dinheiro. deviam calçar sandálias e não deviam levar túnica reserva ou duas túnicas. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra e que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Se houver alguma potestade maligna querendo impedir o teu trabalhar ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora debaixo da autoridade que há no seu nome. E nós acreditamos que esses doze dias estão de fato nos alinhando e nos ajudando a entender o que é a base e para o que serve a base. Pai, que em tudo o teu nome seja glorificado. Mais uma vez, fala conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. Se assente. Com esse mesmo fervor, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Eu quero muito glorificar a Deus por esta oportunidade. O Senhor nos concede de estar aqui. Nós somos da casa e é muito bom sempre estar na nossa igreja para cultuar, para ouvir, também para compartilhar uma palavra de Deus. Glorifico a Deus pela vida de pessoas que estão aqui hoje. Para mim foi uma surpresa. A minha mãe está aqui. Deus abençoe. Minha mãe, meu irmão, vejo lá também. Deus abençoe a minha família, a minha esposa que sempre está comigo. Deus abençoe aos amigos que estão aqui. Vocês são bênçãos. Eu amo a igreja de Jaraguá do Sul. E crescemos aqui desde pequenininho. Ainda sou pequeno, mas tudo bem. Desde menor, estando aqui, conhecendo os irmãos. Isso é muito bom. E Deus colocou uma palavra ao meu coração. Confesso que enquanto Deus foi ministrando ela, eu cresci em fugir. Falei, não, eu vou pegar um outro texto, falar de uma outra, né? O mesmo assunto, mas de uma outra forma. Mas eu quero ser muito fiel àquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero que você adore a Deus enquanto a palavra está sendo pregada. Se não der para dar aleluia, diga aleluia, mas diga alguma coisa. Tá bom? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, Deus vai falar com você. Não, mas diga com alegria. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Meus irmãos, que a terra estava preparada para receber Jesus, não é novidade. E isso eu já falei até algumas vezes aqui. Maria vai receber a notícia de que ela carregaria no ventre o Filho de Deus na terra. E ela era uma moça de Nazaré. Nazaré era uma cidade desprezada. Todo mundo queria Belém, queria outras cidades, mas Nazaré não. E para onde é que Deus vai olhar? E onde é que vai começar os planos dele de fato na terra, trazendo o seu filho? Nazaré. Ele vai olhar para Nazaré. Porque Deus, ele age diferente do homem. O homem tem um jeito de olhar, o jeito de Deus olhar é outra maneira, é outra forma. Deus não vê como vê o homem. Porque se fosse pela escolha do homem, talvez nós não estaríamos aqui. Isso aqui alguém vai dar glória a Deus de primeira. Ainda bem que foi Deus, irmão, que escolheu você. Os improváveis. Mas tudo bem. Vai começar com Maria. E eu gosto muito dessa história de Maria, porque ela já tinha os seus planos. Já estava tudo certo. E ela vai dizer que se cumpre em mim a vontade do Senhor. E esse é o desejo de Deus ao lhe falar dos seus propósitos e das suas promessas. E eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu preciso introduzir aqui e dizer para alguém. Pare de lutar contra os propósitos de Deus na sua vida. Eu vou melhorar isso aqui. Pare de ir contra o que Deus já planejou para você. Um dia nós falávamos aqui em uma mensagem dizendo que... É sobre a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável. Que a boa, perfeita e agradável é o plano original dele para você. Então, não tem como correr, irmão. Jefferson, eu não quero. Lamento, mas pode até ser bom e agradável. Mas não é perfeito. É o caso da fruta. A Eva era boa, agradável, mas não era perfeito. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Mas é o plano original. Você vai ter que viver o propósito original. Aquilo que Ele preparou para você viver. E Maria, ela desfruta disso. Porque ela viveu esse bom, perfeito e agradável. E Jesus vem à terra. E eu amo porque João batiza com água. E o estilo de pregação de João é diferente. Cobra, víbora. Vem cá, cascavel, que eu vou te batizar. Caninana, jararaca. É o estilo de pregação dele. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? E aí vai se alegrar quem quer. Um dia ele dá uma olhadinha lá no canto e ele vê que o que vem lá não é uma serpente. O que vem lá é um cordeiro. Aí ele mesmo anuncia. Olha lá. Quem vem? Dessa vez não é uma cobra. Não é uma serpente. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está vindo lá. E ele vem. Jesus é batizado por João. E automaticamente ele vai começar o seu ministério. E por que eu estou introduzindo aqui? Porque quando Jesus começa o ministério dele, muitas pessoas começam a se espantar. Porque naquele tempo o carpinteiro era um artesão assim respeitado. Mas ninguém esperava que de um carpinteiro, ou que um carpinteiro pudesse expulsar demônios. E fazer milagres. Pregar nas sinagogas. Então, automaticamente, causa-se um espanto nas pessoas. E eu anotei uma frase aqui. Uma vez que eles não conseguem explicá-lo, eles optam por rejeitá-lo. Não tem como explicar Jesus. Olha só. Foi batizado. João falou que é ele. Que não é digno de desaltar, de carregar as alparcas. Ele está fazendo milagre, pregando na sinagoga. Mas é o filho da marinha. É o filho do Zé. É o carpinteiro. Então, uma vez que eles não compreendem, ou não entendem. Eles passam a rejeitá-lo. O que geralmente é o caminho mais fácil. Se eu não explico, é melhor rejeitar. Só que, o coração de Jesus vai se entristecer profundamente com a situação precária do povo. O povo estava em uma situação muito difícil. Esperavam um líder, um guerreiro, para os libertar de Roma. E o povo, naquela cobrança exacerbada de impostos, estava difícil. E é por isso que em Mateus capítulo 9, versículo 35, olha o que vai dizer. E percorria Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. E pregando o evangelho do reino. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões. Isso aqui é demais. Teve grande compaixão delas. Porque andavam cansadas e desgarradas. Como ovelhas que não tem pastor. Então ele disse aos teus discípulos. A Seara é grande. Mas o que falta? O que falta são os ceifeiros. Jesus entende isso. Então, ele começa, ele decide enviar os seus discípulos. Para ministrar com a sua autoridade. E com o seu poder. Só que um negócio. Observe que Jesus chama doze. E esse chamado dos doze. Era literalmente para ensinar eles. Era de fato para treiná-los. Para esse id. Para esse momento do enviar. Então Jesus chama eles. E diz, vocês vão aprender comigo. O que depois quando eu enviar vocês. Mas vamos lá. O termo grego para enviar. Em Marcos 6, 7 que eu li. É apostele. Ou apóstolo. Que significa representar alguém. E fazer o seu trabalho. Então literalmente o apóstolo. A chamada do apóstolo. É representar alguém. E realizar o seu trabalho. E eu coloquei aqui. O id não significa. Que eles trabalhariam por conta própria. Não. Ao contrário. Eles representariam. Quem lhe enviou. Então o id não é eu trabalhar sozinho. O id não é eu trabalhar por conta própria. O id não é fazer o que eu quero. O id é representar quem me enviou. Mas vamos lá. A gente vai. Vamos colocando. O que me impressiona. É que. Homens comuns. Seriam capacitados. Para realizar esse trabalho. E aqui é o que me encanta. Deus vai chamar. E eu amo porque. João 10, 30. Eu e o pai somos um. Jesus é 100% homem. Mas 100% Deus. Jesus também é Deus na terra. E ele vai chamar 12 homens. Que ao nosso olhar. Nós não chamaríamos. Jesus vai olhar para um Pedro da vida. Meio nervoso. Meio bravo. E vai dizer. Vem. É você. Aí vai olhar para um melancólico. Tipo João. E vai dizer. Vem. Vai olhar para um meio incrédulo. Como Tomé. E vai dizer. Vem. Vai olhar para um traidor. Como Judas. E vai dizer. Vem. Vai olhar para um cobrador. De impostos. Como Mateus. E vai dizer. Vem. É isso que me impressiona. Posso te dar uma notícia irmão. Ele ainda continua. Chamando quem quer. Goste você ou não. Queira você ou não. Eu falo melhor. Eu canto melhor. Eu me visto melhor. Eu tenho uma melhor dinâmica. Ele ainda chama quem ele quer. E ponto final. Acabou. É barama. Chuita. Ele é maciado. Nós irmão. Somos os improváveis. Que Deus chamou. Glória. E é isso que me impressiona. Paulo vai entender isso. Em 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 5. Oh irmão. Eu vou ler bem tranquilo. Pastor Cláudio. Para alguém mastigar isso aqui. Dá uma glória. Paulo vai entender e vai escrever. Não que sejamos capazes. Por nós. De pensar coisa alguma. Como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual também. Aleluia. Nos fez capazes. De ser ministros. De um novo testamento. Não da letra. Mas do Espírito. Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Oh glória. Diga para quem está do teu lado. Ele escolheu você. Não. Isso aí era motivo para dar glória. Diga. Dá glória. Porque ele chamou você. Dá glória. Porque ele escolheu você. Uramanchori. Alamassari. Ele escolheu. Ele escolheu. E isso me encanta. Porque para realizar o ID. Irmão. Você não precisa se preocupar. Se tem faculdade ou não. Eu vou ficar aqui. Que eu senti graça. Para realizar o ID. Irmão. Você não precisa se preocupar. Se tem dinheiro na conta bancária ou não. Eu vou ficar aqui. Que eu ouvi um glória a Deus aqui. Eu vou ficar. Para realizar o ID. Irmão. Você não precisa ter um carro importado. Na garagem. Eu vou continuar aqui. Para realizar o ID. Irmão. Você não precisa usar um terno de marca. Sapato cromo alemão. Não, não, não. Irmão. O ID está acima dessas coisas. Eu não realizo o ID. Porque eu tenho. Eu realizo o ID. Porque eu fui convocado por ele. Isso é o que basta. Ô Glória. Porque aqui. Isso aqui alguém vai dar glória. Porque aqui. A questão do ID. Não é quem vai. É quem enviou. Você já ouviu aquela expressão que. Nunca. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre o que nós podemos fazer. Nunca foi sobre a nossa capacidade. É ele. É tudo para ele. Glórias a ele. Glórias a ele. Eu vou falar mais uma vez. Que eu senti o Deus aqui. A questão não é quem vai. A questão é quem enviou. Se você sabe que é Deus que está lhe enviando. Então vai. Jefferson. Mas eu sou o Moisés da vida. Que eu não sei falar. Ele capacita. Nem que ele coloque um arão do lado. Mas aceita o ID. Porque é necessário aceitar. O ID. Só tem um negócio. Quem te chamou. Eu preciso declarar isso aqui. Uma palavra de Deus. Levante a mão. Levante a mão. Eu tenho uma palavra de Deus esta noite. E Deus está dizendo para alguém. Se eu te chamei. Eu te capacito. Se eu te chamei. Eu te fortaleço. Se eu te chamei. Eu te levo. Se eu te chamei. Eu coloco a palavra na tua boca. Se eu te chamei. Aonde você pisar. O ambiente vai mudar. Se eu te chamei. Endemoniados serão libertos. Se eu te chamei. Haverá cura. Quando você coloca a mão. Cadê os chamados por Deus esta noite. Tem glórias a Deus. Se você pode. Só que. Olha lá. Só que observa. Que quando Jesus. Envia eles. Jesus queria. E a ideia. É que eles levassem. Aquilo que eles tivessem. Vai começar. Apertar um pouquinho. Mas a gente vai. A receber que é Deus que está falando. A ideia. É que eles não precisavam levar. Nada. Além do necessário. Era o que eles tivessem. Por exemplo. A palavra. Alforje que aparece aqui. No versículo 8. Ordenou Jesus que nada levassem para o caminho. Senão o cajado. Não deviam levar alforje. Esse alforje aqui. É o mesmo que sacola de um mendigo. Jesus estava dizendo. Não precisa levar sacola. Não precisa levar o pão. Leva nada. Leva o cajado. Vai vestido. E calçado. E Deus ministrou um negócio aqui. E eu quero falar para quem quer receber. Porque. Na ideia de Jesus é. Se você vai cumprir o meu índio. Não vai te faltar nada. Calma. O pregador não me convenceu. Então vamos ver se a Bíblia te convence. Lucas 22.35. Se alguém pegar isso aqui. E disse-lhe Jesus. Quando vos mandei sem bolsa. Alforje. Alparca. Faltou-vos porventura alguma coisa. E eles responderam. Nada. Fala para quem está do teu lado. Cumpra o índio. Que nada vai faltar. Ele não entendeu. Cumpra o índio. Que nada vai faltar. Não vai faltar carro. Não vai faltar caça. Não vai faltar emprego. Não vai faltar alimento. Cumpra o índio. Que nada falta. Vira a bacana. Vira a bacana. Vira a bacana. Só que. Para que o índio acontecesse. Eles precisavam estar vestidos. Diga para quem está do seu lado. Vestidos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não gostou para que o índio acontecesse. Eles precisavam estar vestidos. Judeus. São duas vestes. A roupa íntima. E judeus não sai com essa roupa. É por isso que tem uma túnica. Capa. Isso aqui é escola dominical. Veste de salvação. Revestimento. Batismo do Espírito Santo. Eu vou ter que aplicar? Eu vou aplicar. Não tem como cumprir o índio. O índio não é para os nus espirituais. O índio é para quem está vestido. Salvação. Capa ou túnica. Revestimento. Batismo no Espírito Santo. O índio não são para os nus espirituais. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Para cumprir o índio. Você precisa estar vestido e revestido. Porque senão vai passar vergonha. Agora é difícil dar glória a Deus. Mas eu vou pregar. Para cumprir o índio, irmão. Vai ter que estar vestido e revestido. Olha o que... Eita. Eita. Para cumprir o índio, irmão. Ô glória. Não pode estar envolto do lençol. Para cumprir o índio, tem que estar vestido e revestido. Prava, pregador. Vou provar. Essa igreja ama a Bíblia. Então você vai pegar de primeira. Marcos 14, 51. E um certo jovem o seguia. Envolto em um lençol. Sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão. Mas ele largando o lençol. Fugiu nu. Ei, o índio não é para quem está envolto. Volto no lençol. O índio não é para quem vive na superficialidade. O índio não é para quem tem vida rasa. O índio é para quem está vestido. Vestido. Revestido. Mas Jefferson. Para cumprir o índio. Eu preciso. De fato. Ser salvo. Claro. E eu vou melhorar. Meu Deus do céu. Qual que é a ideia de ser salvo aqui? Eu vou ler pela Bíblia. Você vai dar glória. Atos 16, 30. E tirando-os para fora disse. Senhores. O que é necessário que eu faça. Para me salvar. Eu vou responder. E eles disseram. Crê no Senhor Jesus Cristo. Não. Você vai melhorar essa glória. Crê no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo. E serás salvo. E a tua casa. Eu estou falando o que é salvação. Romanos 10, 9. A saber. Se com a tua boca. Confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração. Creres. Que Deus o ressuscitou. Dentre os mortos. Serás. Salvo. Por que que para anunciar o id. Eu tenho que estar vestido. E revestido. Porque como é que eu vou falar. Daquilo que eu não creio irmão. Como é que eu vou apresentar Jesus. Se eu não acredito em Jesus. Como é que eu vou apresentar graça. Se eu não acredito. Como é que eu vou apresentar o Cristo ressurreto. Se eu não acredito. É por isso que eles precisavam estar vestidos. Só que não só vestido. Revestido. O que faz eu ir de vestido. Maravilha irmão. É nosso dever. Agora revestido. Cheio do Espírito Santo Eliseu. Você nunca vai voltar do mesmo jeito para casa. Porque ainda é o Espírito quem faz as coisas. Atos 4.8 Então Pedro. Cheio do Espírito Santo. Falava-lhes. Atos capítulo 6.3 Escolhei pois irmão. Dentre vós. Sete homens de boa reputação. Mas que sejam cheios do Espírito Santo. É ele quem testifica. 1 João 5.6 Este é. Aquele que veio por água e sangue. Isto é. Jesus Cristo. Não só por água. Mas água e sangue. E o Espírito é. O que testifica. O que o Espírito é a verdade. Irmão. Realizar o índice sem o Espírito. Não dá. É ele quem convence. É ele quem trabalha. Você vai falar. Mas é o Espírito quem vai convencer. Você vai pregar. Mas é o Espírito quem vai trabalhar. Você vai abrir a boca. Mas é o Espírito quem vai encher. Você vai se deixar ser usado. Mas é o Espírito quem vai impactar. Testificar. Trazer a pessoa. Aí depois ela conta aqui na igreja. Eu não sei o que aconteceu. Uma força me trouxe para cá. Essa força tem nome. É Espírito Santo. Oh glória. A gente precisa entender. Essa primeira ideia. Para cumprir o índice. Precisamos estar vestidos. E revestidos. Deu para entender? Salvação. Revestimento. Batismo no Espírito Santo. É por isso irmão. Que busque. Jefe do céu ainda não sou. Busque. É o desejo. É o desejo do nosso pastor. É o desejo da igreja. É o desejo do Estado. É o desejo. Você ser cheio do Espírito Santo. Estar revestido. Só que. Além. De estar revestido. Versículo 9. Deviam. Calçar. Sandálias. Aí é que eu parei. Falei tranquilo. Tem que estar vestido. Revestido. Salvação. Batismo no Espírito Santo. Só que eles deviam estar calçados. Aqui. Capítulo 7. Versículo 9. Deviam. Estar. Calçados. Deviam. Calçar. Sandálias. E aí eu notei alguma coisa. Não dá. Para cumprir o id. Descalço. E eu já vou lhe trazer a ideia disso aqui. Porque um homem descalço. Ele até anda. Só que ele não vai muito longe. Não. É curta a caminhada de alguém descalço. Sim ou não? Descalço eu ando. Mas não vou longe. Só que. Sandália. Calçado no Velho Testamento. Fala de compromisso. Por exemplo. Rute. Capítulo 4. Versículo 7. Vai dizer que. Boaz. Tira a sua sandália. Porque ele vai fazer um compromisso. É. Com Noemi. Então. Sandália. Fala de compromisso. É por isso que Deus vai dizer a Moisés. Tira a sandália do pé. Porque não tem como você acessar o lugar santo. Sem primeiro. Está comprometido. Então você tira a sandália do pé. Aí alguém diz. Não. É porque tinha coisa do Egito. Não irmão. Não. Não. Josué 5. 15. Vai dizer também. E o príncipe do Senhor. O anjo do Senhor. Disse a Josué. Tira a sandália do teu pé. Você só vai viver o que Moisés viveu. Se tiver o mesmo compromisso que Moisés teve. Então tira a sandália do pé. Então. Sandália no Velho Testamento. Estar calçado. Ou tirar o calçado. É compromisso. Alguém vai pegar de primeira. Meu pastor. Vai pegar de primeira. Só que. No Novo Testamento. Sandália. É armadura. Não pregador. Eu não acreditei. Eu vou ler para você. Efésios 6. 13. Portanto. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso. Ficai firmes. Estáis pós firmes. Tendo sentido os vossos lambos com a verdade. E vestido a coraça da justiça. Alguém vai dar glória. E calçado os pés. Na preparação do evangelho da paz. Eu não sei se alguém entendeu meu pastor. Mas vou explicar. Foram 11 dias Deus te calçando. Eu acabei de ler. Calçai as sandálias. Da preparação do evangelho. Da preparação do evangelho. Marcos 7.9 Precisavam colocar as sandálias. Trazendo para o lado espiritual. Deus está. 11 dias. Te calçando. Colocando a sandália em você. Sabe por quê? Um homem calçado não tem medo do terreno. Porque se eu estou descalço. Eu já começo a meio que me acomodar. Ficar cuidando aonde eu prego. Aonde eu não prego. Se eu falo de Jesus. Eu não falo. Só que quem está calçado. Não escolhe o terreno que vai. Ele pisa. Ele pisa. Ele pisa. Ele vai. Levante a mão para cima. Deus está colocando sandálias no teu pé. Para você enfrentar todo tipo de mal. Sabe o que Deus está dizendo? Vai. Já te preparei para a escola. Vai. Já te preparei para a faculdade. Vai. Já te preparei para a empresa. Vai. Já te preparei para o bairro. Você está calçado. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Não haverá mais desculpas. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Se sandália é a armadura da preparação do evangelho. Deus disse ao meu coração. Darei capacidade à igreja. Tanto para pregar para um mendigo. Como para evangelizar o juiz. Haverá sandália no pé. Quem crê nesta palavra esta noite? Fulano de tal é difícil. Não importa. Tô calçado. Fulano de tal não vem para a igreja. Tô nem aí. Tô calçado. Fulano de tal não acredita na Bíblia. Tô nem aí. Tô calçado. Fulano de tal nunca pisou na igreja. Tô nem aí. Eu tô calçado. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Olha para quem está do seu lado. Aponta para o teu pé. Fala para ele dar uma olhadinha. Fala para ele dar uma olhadinha. Tô calçado. Tô calçado. Tá calçado. Tem gente que ainda não entendeu. Vou melhorar. A igreja de Jaraguá do Sul tá calçada. Nós pisaremos em qualquer território, pastor Claudio. A igreja vai pisar em qualquer território. A igreja vai entrar em todos os bairros. Em todas as ruas. Em todas as vielas. Nós estamos calçados. Eu vou te dar uns 20 segundos pra você da glória. Eu vou te dar uns 20 segundos. Eu vejo lágrimas correndo em rosto aqui. Eu vejo Deus confirmando o ministério. Você tá me esperando a confirmação? Eis a confirmação de Deus no teu ministério. Vai. Pisa. Entra. Pisa. Entra. Entra. Oh glória. Não haverá mais desculpas. Não haverá mais desculpas. Cristo comigo, Pai. Eu irei e não temerei. Comigo, Pai, é grato. Eu irei e não temerei. Eu irei e não temerei. Eu irei e não temerei. Você não terá mais medo de anunciar o evangelho. Tem gente levantando a mão. Tem gente levantando a mão. Vou continuar aqui. Você não terá mais medo de pregar o evangelho. Na tua empresa todo mundo vai saber que você serve a Deus. Lá naquela escola e naquela faculdade. Todos saberão que você serve a Deus. Hoje Deus termina de te calçar. É como se Ele amarrasse o último cadarço. E dissesse, vai. Pisa onde eu mandar pisar. Entra onde eu mandar entrar. Ei, eu vou liberar uma palavra. Sai da frente, satanás. A igreja está calçada. Diga para quem está do seu lado. Cumpra o ID. Mas diga com alegria. Cumpra o ID. Vestido. Revestido. Calçado. Só que fala para ele agora. Pega o cajado. Ele falou para não levar nada. A não ser o cajado. Jefferson só queria levar. Não, não, não. Cajado. Jefferson não, eu queria. Não, não, não. Cajado. Ele falou, deixa tudo em casa. A honra deixa em casa. O ser grande deixa em casa. A capacidade deixa em casa. Pega essa autoridade que eu te dei e vai. Pega a autoridade que eu lhe dei e vai. Não aparecendo mais nada. Cajado na Bíblia. Caminhando para o final. Cajado na Bíblia. Fala de autoridade. Diga para quem está do seu lado. Autoridade. Me ajude a pregar. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas diga para ele. Você não sabe. A autoridade que você tem. Foi Jesus que disse. Colocarão a mão sobre os enfermos. Serão curados. Pisarão sobre serpentes e escorpiões. Não lhe fará dano. Só que. Deus me levou para um outro entendimento de cajado. Cajado é autoridade. Só que. Dentro da Bíblia. Deus me mostrou outra coisa. Cajado fala de história. Aí alguém vai dizer. Não Jefferson. Agora você foi longe. Calma. Vamos para a Bíblia. Números capítulo 17. Versículo 2. Vai dizer. Fala aos filhos de Israel. E toma deles uma vara. Para cada casa paterna. De todos os seus príncipes. E escreverás. O nome. De cada um. Sobre a sua vara. Depois da ordem de Deus a Moisés. Para que cada homem pegasse a sua vara. Principalmente os líderes de família. E colocasse o nome na sua vara. Se criou uma regra em Israel. Aquele cajado. Passaria do pai para o filho. Do filho para o filho. Do filho para o filho. E cada homem. Pastor Cláudio. Colocaria o seu nome. Se eu pegasse o cajado. Teria o nome do meu. Tatatatatatatatatatatatavô. Avô. Bisavô. Pai. Aí eu ia pegar o cajado. Então. Cajado também fala de. História. Sabe o que Deus ministrou. No meu coração. Compra o id. Vestido. Revestido. E calçado. Só que é um negócio. Tem gente que não quer cumprir o id. Por causa da sua história. Tem gente com vergonha do seu passado. É Deus. Estava falando. Tem gente dizendo. Jefferson. Se eu pregar. Ninguém vai acreditar. Eu sei quem eu fui. Eu sei o que eu fiz. Não tem como. Não vou. Só que Deus separou esse dia. 14 de janeiro de 2021. Só para te dizer. Pega a tua história. E vai. Não interessa quem veio antes de você. Não interessa o que aconteceu. Não. Vai. Posso profetizar? Através da sua história. Muitas pessoas vão querer servir o Deus que você serve. Muita gente vai querer vir na igreja que você vem. Deus esta noite me traz aqui com um recado para alguém. Não tenha vergonha da sua história. Jefferson. Eu não gosto dela. Eu não gosto do meu passado. Deus esta dizendo. Eu já te vesti. Eu já te revesti. Eu já te calcei. Vai. Você será um testemunho vivo. Quer uma prova? Um endemoniado de Gadara. Que não é mais endemoniado. Era ruim. Quebrava tudo. Acabava com tudo. Só que Jesus chegou lá. Libertou. Transformou. Vestiu. Vestiu. Calçou. E ele disse. Vou contigo. Não. Fica. Que a tua história vai salvar muita gente. A tua história vai trazer muita gente para a igreja. A tua história. Glória. Alguém vai olhar para você e vai dizer. Mas não era aquele que mentia. Era. Não minto mais. Não era aquele que aprontava. Era. Não apronto mais. Lava a tua história também. Para a gente terminar. Olha lá o que foi. Deixa eu terminar. Vestido. Revestido. Calçado. Autoridade. E a minha história. Irmão. Você não sofre de amnésia. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Eu sei o que Deus fez na minha. Sabe o que Deus está dizendo? Leva a tua história. Até para você não desprezar ninguém. Porque o ID não é para um grupo selecionado. Ah. Se você não valia nada. Se eu não valia nada. Ele pegou. Vestiu. Revestiu. Calçou. E enviou. Então Deus pode fazer na vida do outro também. Eu vou pregar o evangelho. A toda criatura. Só que mais do que isso. Mais do que está. Vestido. Revestido. Calçado. Com autoridade. E acompanhado da história. Eu amo a simplicidade da Bíblia. E eu não preciso inventar nada para você da glória. Então eu vou falar para quem quer receber. Além de vestido. Revestido. Calçado. Com autoridade. E com a história. Você está sob uma palavra. Vai. Vai. Eu vou ficar aqui. Vai. Quem está mandando não é o Jefferson. Vai. Quem está mandando não é o pastor Claudio. Vai. Quem está mandando não é a igreja de Jaraguá. Vai. Quem está mandando não é o estado de Santa Catarina. Vai. Quem está mandando é quem manda no céu. Quem está mandando é quem manda na terra. Quem está mandando é quem manda debaixo da terra. É ele. É o Cristo ressurreto. Quem vai atender o chamado dele. Abre a boca para adorar. Vai. 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 Nós estamos no meio de pandemia. Mas se quem está do teu lado. For da tua família. Você veio no mesmo carro. Você respira o mesmo ar. Então se é da tua família. Coloca a mão no ombro dele. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Oh bravo. Fica de pé dando glória. Dando glória. Fui feliz. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. Eu não sei se é coisa da minha cabeça Mas não é não Os ares em Jaraguá já estão diferentes O clima em Jaraguá já está alto A realidade já é outra Cadê os enviados de Cristo aqui? Vai! Me ajude a pragar Diga pra esse teu vizinho Só vai Fala pra ele, só vai Que ele se responsabiliza Fala pra ele, abre a boca Lá naquela empresa Que ele vai salvar lá dentro Abra a boca naquela escola Que ele vai salvar lá dentro Abra a boca naquela vizinhança Que ele vai trabalhar lá Você está sobre uma palavra E a palavra quem disse não falha A palavra quem, eita Quem disse não erra Vai, 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 vai Pelo amor de Deus E aí E aí E aí Não haverá desculpas Não haverá Hoje você vai sair daqui dizendo Eu vou fazer Eu vou fazer Esse ano passado eu não ganhei ninguém pra Jesus Esse ano que eu vou ganhar Eu gostei desse glória, eu vou falar de novo Esse ano passado eu não ganhei ninguém Esse ano que eu vou ganhar Esse ano passado eu não fiz nada Esse ano que eu vou fazer Aqui vai um recado pra quem ainda tá ligado Deus não te chamou pra ser crente de banco Crente de banco é prego e parafuso Deus te chamou pra ir Deus te chamou pra fazer Então vai meu filho Deixa Deus te usar Pastor, a gente pode orar? Ô glória Nós vamos orar pelos que serão enviados A gente acha bonito irmão Quando se separa pessoas pra ser enviado pro outro lado do país Só que hoje nós faremos diferente Nós oraremos Para os que serão enviados aqui mesmo pra Jaraguá A gente não coloca a mão E não ora pastor pra quem vai Faz ou não faz? Faz Hoje nós vamos orar aqui mesmo Aqui provavelmente tem gente de todos os bairros dessa cidade Pois você vai ser enviado pra lá hoje E quando você chegar lá o clima vai estar diferente Ô glória Ô meu Deus do céu Nós vamos orar Se porventura Tiver alguém Jefferson eu tô aqui Nem sei porque que eu vim Mas agora eu entendi o porque que eu vim Eu quero voltar pra Jesus essa noite Eu quero confessar Jesus como salvador Jefferson eu estava afastado Mas não tem como se afastar Eu quero voltar Jefferson eu nunca levantei a mão pra confessar Cristo como salvador Mas eu quero confessar Hoje eu tô me sentindo parte E dentro desse grupo de enviados Eu quero fazer também Eu tô sentindo uma alegria tão grande Se tem alguém Aonde você estiver Você vai levantar pelo menos uma mão pra cima Jefferson sou eu aqui Eu quero voltar pra Jesus Jefferson sou eu aqui Eu quero aceitar Jesus Se tem alguém Levante a sua mão agora Porque eu quero orar por você Será que nós temos alguém? Será que nós temos alguém? Tem mão levantada lá atrás Tem outra mão levantada aqui Oh você não tá nem entendendo irmão Oh glória Oh glória Oh glória Se você não se sentir constrangido Nem constrangida E desejar Eu queria que vocês viessem aqui na frente agora Que eu quero orar por você Você que tá dizendo Jefferson eu tô voltando pra Jesus Vem minha filha Oh glória Cadê a segunda pessoa? Vem Sai do lugar e vem Vem, 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 vem Eu quero voltar pra Jesus Dá glória a Deus aí irmão A segunda pessoa tá vindo ali Cadê a terceira pessoa? Vem, vem Oh glória Oh glória Eu tô sentindo Deus aqui Eu tô sentindo Deus aqui Não tem como Chamar todos os enviados aqui na frente Só que nós vamos orar aí no banco Só que nós vamos fazer Irmão Vamos A gente A gente é pentecostal mesmo Então você vai virar pra quem tá do teu lado Você vai estender as duas mãos pra ele Vai lá Vai lá De dois em dois Não é pra ser enviado de dois em dois Então estenda a mão pra quem tá do teu lado As duas mãos assim ó Isso Oh glória Coisa linda irmão É uma igreja que entende Olha que coisa linda Você tá com a mão estendida sobre ele e sobre ela Você vai começar a orar agora Pra Deus revestir ele Pra Deus vestir ele Pra Deus calçar ele Pra Deus dar autoridade pra ele Oh glória Oh glória Eu tô ouvindo língua estranha já Eu tô ouvindo língua estranha já Eu tô ouvindo glória a Deus já Se quiser pular Pula Se quiser falar em mistério Fala Deixa a glória descer Eu vou deixar você orar Enquanto você ora Começa a ser renovado Oh glória Começa a falar em mistério Oh glória Deus está te preparando Para o envio Vai 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 Abra a boca 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 Abra Oh glória Tem gente orando Tem gente orando Tem gente dando glória Eu vou esperar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega Enche, enche Enche, enche Prepare-se para uma imersão Sobre a atualidade dos dons espirituais Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo O compromisso com a palavra de Deus O batismo no Espírito Santo A atualidade dos dons Os frutos do Espírito O poder para curar E muito mais O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós Esta é nossa identidade Este é o legado dos céus para todo cristão Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus Coke Io Correio Camargo complete Salute Camargo 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 Legenda Adriana Zanotto